Música Bom dia, no início da manhã o presidente em exercício Marco Maia recebeu o líder do governo na Câmara Arlindo Quinalha na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados. De acordo com o líder, no encontro eles trataram das votações na Câmara dos Deputados em especial o Código Florestal que está em discussão no Congresso Nacional. Depois, já aqui no Palácio do Planalto agora, ele se encontra com prefeitos e com representantes da Frente Nacional dos Prefeitos. De acordo com a assessoria da presidência, eles vieram entregar uma carta com algumas solicitações em especial para atender aquelas cidades que fazem fronteiras com outros países. E a agenda do presidente em exercício hoje está intensa. Depois, ele recebe a ministra da Secretaria de Política para Mulheres, Eleonora Menekutti e às 11h30, Rose de Freitas, que é a presidente em exercício da Câmara dos Deputados. Já à tarde, ele tem uma audiência marcada com as centrais sindicais, às 3h. Recebe depois mais alguns prefeitos, deputados e à noite, às 8h30, está marcada a presença dele na abertura do primeiro encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável. Do Palácio do Planalto, Carolina Monteiro, para a NBR, a TV do Governo Federal.